Olá amigos, tudo bem? Você tá chegando aqui na web agora, pessoal, várias oportunidades pra você ganhar dinheiro aqui dentro da plataforma. Então, vou mostrar aqui pra você como você deve fazer. Clica aqui em ganho instantâneo, no rumo dos provedores de aplicativos e jogos. Nós temos essa oferta diária, mas essa oferta diária não está disponível no Brasil. Então, vou clicar aqui, ó, no seu espaceiro. Aí vai abrir aqui, ó, a Fiber. Vou clicar na Fiber. Então, vou mostrar aqui pra você, só simular. Por exemplo, tem esse aplicativo aqui de música, que aqui você faz uma assinatura grátis, com cartão. Aí eles te dão, você pode cancelar a qualquer momento. Por exemplo, esse aqui, ó, você vai clicar nele, nesse diesel aqui, ó, diesel. Vai clicar nele, aí você vai continuar a clicar aqui em cima, vai direto pra Play Store. Se desviar pra outro rumo, outro site, outros links, sai fora. O normal é esse aqui, ó, você vai clicar aqui, ir para a oferta, Play Store. Aí você vai fazer o download, vai colocar um cartão virtual de crédito, né? Vai fazer o download, vai instalar ele, né? Não vou instalar, só dando exemplo. Aí vai instalar ele, vai fazer um teste grátis. Aí tá assim, tá escrito assim, cancela em qualquer momento. Você vai ganhar aquele valor que eu mostrei pra você, voltando... Que valor é esse, Dinaldo? Um dólar e dez cento, tá vendo aí? Você vai ganhar. É só fazer o teste. Só observar direitinho. Vamos voltar aqui nos provedores. Nós temos aqui a Iron. A mesma coisa, tem oferta. Tem os jogos grátis e os pagos. Vai nos jogos grátis. Então, nós temos esse jogo aqui de carta, que ele tá pagando sessenta e seis centos. Quase um dólar, sessenta e seis centos. Ele é grátis, entendeu? Você clica nele, o mesmo procedimento, vai clicar nessa barra azul. Aí vai para a Play Store, vai instalar ele, entendeu? E vai concluir o jogo, fazer o que eles pedem. É de graça, você vai ganhar dinheiro aqui no app. Voltando aqui, nós temos aqui agora a ofertor, que é o mesmo exemplo. Para ganhar oferta, pessoal, com aplicativos e jogos. Por exemplo, nós temos esse jogo aqui de treze dólares, de três dólares. Nós temos aqui cassino, cassino milionário, o slot cassino, entendeu? Você tem que chegar no level, tá vendo? Você clica aqui, chega no level trinta e um para ganhar o valor que está aqui. Vai só instalar, voltando. Aqui você ganha dinheiro, pessoal. Você pode baixar esses jogos aqui pelo app desses provedores direto na Play Store. Em vez de você ficar baixando os jogos de graça, você não tá ganhando nada. Aqui vai aparecer o Coin Master. E jogos de seis dólares, cinco dólares, oito dólares, nove dólares. Grátis. Tem uns pagos. Vai com os grátis, entendeu, pessoal? Então, voltando para a interface. E tem outros provedores aqui, ó. Tem a de gauge, tem o app zero, tem a Pianute. Tem a tape rixo, tem o castanário Paul Fisher. Tem a Pianute Labs. Tem os três códigos aqui para você assistir e ganhar. Um aplicativo fantástico, ok, pessoal? Então, fica aí meu abraço. Fui, 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 Obrigado.